São buras de ojeitão, vão travar este faminão É que o perigo é que eu tenho que na boca, mas eu não Me soltaram com os peitos, não me repararam bem Eu tô com uma arma na cintura, mas que eu tô lá um pato bem Serindo e faço o timo, tão a pensar com o chocaine Melhor futuro na tua, és um pão com chouriço Mas como ou não como isso, prefiro o tipo do lixo Quem riu, pega o flow, pode roubo com a chapada Com pelo de amor, que mais vale dormir na estrada Meio futuro, rima, droga e mais sempre a frente Eu não sei, tá tento, não pode ser, tá tento Você é para mim, é lugar com o saco completo Eu acho que eu fico, eu não roubo com cinhaça Com cinhaça, não se compre, é pra cidade de um bastão Me ensinaram o que é vindo, o trabalho de que é pão E o que é ser um cidadão Com pelo que é um bote e algo que não se faz Não é ser ignorante, mas isso aqui me chateia Uma vez eu rompi um puto, fui parar numa cadeia Quando eu vi lá sofrimento, tipo praga de sereia Eu não era assim, eu era de bucho Eu não quero voltar na cela, sou pro gau já do paluxo Você é jatadeira, a gente a vida é pressa A brincadeira tem honra e a honra não é essa Eu não sei porque ninguém, ninguém estressa minha cabeça